Pessoas, olha só, eu sou a professora Cefra Cavalcante, língua portuguesa, e nós vamos dar um direcionamento agora acerca do conteúdo programático, da comprove, para a prova específica que você tem na UFCG, e dentro desse nível médio, da prova de nível médio, o conteúdo programático, nós vamos aqui fazer aquele direcionamento em termos de questões que são mais pontuais, aquilo que é importante você conhecer, aquilo que é importante é você saber que são mais recorrentes nas últimas provas, e foram recorrentes nas últimas provas, que é um embasamento que nós vamos ter de ter e temos, falando desse aspecto teórico e também falando desse aspecto estrutural, a prova é composta muito mais por uma estrutura tendenciosa para o texto, digamos isso, nos conhecimentos textuais, do que propriamente essas relações de conhecimento linguístico. Se vocês prestarem atenção, a relação que existe do conhecimento linguístico, perceba que ele é bem menor, bem mais simples e bem mais direto. A parte de conhecimentos textuais, ele já vai versar aqui por associações, questões de substituições, a questão de interpretação, identificação de opiniões, ele vai destrinchando toda a ideia que pode ser retirada de um texto. Então, atentem muito para essas características, para que fique bem pontual essa relação necessária para vocês. Aí você diz assim, Cefra, mas dentro desse aspecto, digamos, mais pontual de conhecimentos textuais, o que é que eu preciso saber? Bom, existem algumas características que são, de fato, importantes. E aí deixa eu despoluir isso. E quando eu falo desses elementos que são importantes, eles servem para que nós possamos até compreender os processos de outros editais também, porque eles são comuns. Isso aqui não vai modificar, é muito mais da forma como eles se pronunciam e como eles escrevem. Primeiro tópico que você tem aqui, para nós aqui começarmos com essa análise, perceba, interpretação de textos de diferentes gêneros, não literários ou literários. Isso aqui está idêntico com a parte de nível superior, só para você ter uma ideia. É idêntico. Cefra, então, as provas são praticamente iguais, mudam os textos. Mas a abordagem, em relação ao que é importante, a relação de interpretação de texto, lá de nível superior, ele bota leitura e interpretação de texto. Aqui é direto na interpretação de texto. Interpretação de texto de diferentes gêneros, não literários e ou literários. Ou seja, eu posso ter os dois. Eu posso ter uma prova com dois textos. Um texto mais voltado, por exemplo, para uma charge, a ideia voltada mais para um aspecto de um texto inverso, trecho de uma música, um poema, uma estrutura de uma crônica, o trecho de um romance. Eu posso trabalhar com diversos gêneros, com a notícia, com a reportagem, com a novela. Então, eu posso versar por diversos caminhos, mas eu vou trabalhar com o princípio de interpretação. Esse critério do nível médio é muito voltado para a interpretação. E aí, quando nós vamos trabalhar com o princípio da interpretação, eu tenho de versar para algumas questões que são pontuais e importantes. Anote se for necessário. Toda relação de interpretação, ela vai exigir de você uma capacidade de analisar os subentendidos. Certo? Quando eu trabalho com a ideia do subentendido, é aquilo que eu não vou afirmar. É aquilo que eu imagino que seja. Então, os comandos de questões vão trabalhar, obrigatoriamente, com as seguintes análises. Para eu interpretar, eu trabalho, por exemplo, com a ideia de inferir do texto, a ideia do que você pode deduzir a partir daquela ideia do texto, aquilo que você pode chegar a uma possível, olha só, possível conclusão. Então, toda a relação que você tem aqui, ela vai fazer com que você chegue a essa conclusão. A interpretação, por exemplo, ela não é aqui do que eu vou fazer. Você não pode interpretar o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo aqui, ela tem de ser compreendida. Você não interpreta. O que a Céfora quis dizer naquela hora, que ela estava falando do tópico 2, do tópico 3, não pode ser interpretado. Aqui tem de ser compreendido. Eu interpreto uma obra literária, eu interpreto um quadro, uma escultura, uma obra que você tem aí na literatura específica, digamos, sei lá, da década de 30, uma geração de 30, uma escultura que você tem hoje moderna, a chamada arte moderna. Então, a estrutura da arte contemporânea. Então, eu começo a interpretar, interpretar a ideia de situacionalidade, a questão da eventualidade, um processo que você tem de intenção, o que é que se quis dizer, quais são as leituras que eu posso fazer implícitas naquele contexto. Então, tudo isso também acontece com a linguagem verbal. Mas existem gêneros aqui, que são gêneros, por exemplo, não literários, mas que também são gêneros literários, em que eu vou trabalhar com a linguagem mais denotativa, uma linguagem menos denotativa, ou seja, ela mais conotativa e menos denotativa, ou vice-versa. Então, vai ter uma que vai predominar. Tudo vai depender da minha intenção. Uma reportagem, ela tende a ser mais um aspecto formal e denotativa. Mas quando eu vou trabalhar, por exemplo, com um texto mais literário, ela tende a ser mais conotativa. A figuração da linguagem, ela faz parte. Por quê? Porque eu vou trabalhar com o imagético. Eu vou trabalhar com outra linguagem. E aí eu vou perguntar, e vai ser perguntado, em termos de objetivo do texto, a intenção do autor, o que ele quis dizer com isso, que nós podemos relacionar com aquele outro contexto. Começa a trabalhar com outros textos, a relação intertextual. Então, o processo de interpretação de gêneros, diversos, ele vai versar por essa ideia dos subentendidos. Eu vou colocar até no plural, porque é mais de um mesmo. E aí eu vou ter sempre nos comandos de questões o que se pode inferir, o que se pode deduzir, o que é possível concluir a partir desse ponto. Possivelmente vai se chegar a uma conclusão. Então, o trabalho com o subentende-se desse recurso. Toda essa ideia de subentendido não é aquilo que se afirma, é o que é mais adequado utilizar. Então, as questões, por exemplo, de interpretação, elas são mais para a ideia do que é mais adequada. Acompanhe aqui no vídeo. Mais adequada. Não é o que é certo, é o que é mais adequado para o contexto. O tópico 2, também dessa parte de conhecimentos e ainda de conhecimentos textuais, ele vai identificar. Aí é o que ele quer. Preste atenção. Identificação de opiniões, implícitos, pressuposições, situações de ambiguidade e de ironia. Aqui tem duas questões que são importantes. Uma, a relação dos implícitos, certo? Quando você vai trabalhar, por exemplo, com os pressupostos. Olha, pressuposição já é um implícito. Ok? Fica pressuposto. Assim como o subentendido também é um implícito. Então, o que isso quer dizer? A identificação desses pressupostos e, obviamente, dessa linguagem implícita ou dessa informação implícita que vai ter dentro das diversas opiniões, as situações de ambiguidade e de ironia, é que, por exemplo, quando você trabalha com uma frase típica de que... Eu digo para você que Campina Grande... Campina Grande... Também... é rota de tráfico, certo? Tráfico de drogas, tá? Falando de drogas mesmo. Cefro, o que eu posso afirmar daqui, quando eu digo que Campina Grande também é rota de tráfico? Há duas informações, duas que estão aqui implícitas. Ou seja, é aquilo que não está escrito, mas eu consigo absorver do texto, eu consigo retirar do texto. Você vai fazer essa identificação aqui, não é de opinião, mas de implícitos, de pressupostos. O que é que eu vou trabalhar? Primeiro, quando eu digo que Campina Grande, se eu dissesse que Campina Grande é rota de tráfico, seria uma afirmação, eu não teria implícito nenhum, eu teria um explícito. O implícito está exatamente por causa dessa palavra. O também é o que nós chamamos de marcador linguístico. E sempre que nós temos um marcador linguístico, essa aqui é uma marca de pressuposição. Pressuposto. Certo? Por quê, Cefro? Porque quando eu digo para você que Campina Grande também é rota de tráfico, eu posso e digo nas entrelinhas, como se dizia antigamente, de forma implícita, que pode haver uma outra cidade que é também rota de contrabando, desculpa, rota de tráfico, há uma outra cidade que também é rota de tráfico, ou há outras, certo? E eu também posso dizer que há outras formas de rota de tráfico, que não é só rota de tráfico, pode ser outra. Campina Grande também é rota de tráfico, pode ser rota de escravo, pode ser rota, por exemplo, de trabalho escravo, pode ser rota de trabalho infantil, pode ser várias coisas, podem ser várias coisas. Então, dentro dessa relação, há dois implícitos, só por causa dessa palavra. Onde existe marcador linguístico, existe o pressuposto. O que seria um subentendido? Um subentendido, que ele não vai trabalhar aí. O subentendido, se eu dissesse que Campina Grande também é rota de tráfico, porque a sociedade, de uma forma geral, é conivente com isso. Isso seria um subentendido. Por quê? Porque é uma interpretação minha. Minha. Isso é juízo de valor. O fato é que há outras cidades que também são rota e que há também em Campina Grande outro tipo de rota. Não só de tráfico, de outras formas de crime. Então, o princípio que existe aqui de implícitos, de pressupostos, para se analisar, quando você trabalha com os implícitos, são as linguagens, são as ideias escondidinhas. Chamávamos antes de entrelinhas. A identificação das opiniões. A opinião de fulano de tal, a opinião do autor. Quando existem dois autores que vão opinar, quando você trata de argumentações dentro do texto, eu identifico a opinião, a visão, a percepção. Os marcadores. Acredito, percebo, é possível, é lamentável, é lastimável. Então, você mostra a sua opinião. Existem esses marcadores típicos no texto. Assim como as situações de ambiguidade, em que eu tenho uma linguagem dúbia. A ironia, quando eu digo uma coisa e penso outra. Quando eu digo uma coisa... Em rede social, é muito comum você falar com ironia se as pessoas não perceberem. Ah, é isso que você quer? Poxa, que legal. Que você quer usar um carro para matar as pessoas. Isso é um direito seu, realmente, que o carro é uma arma. Não, é o ser humano que transformou o carro em uma arma. O carro não foi feito para matar. A função de um carro é transportar. A partir do momento que eu tenho um índice elevado de pessoas que usam bebida alcoólica e estão dirigindo, transforma-se o carro em uma arma, mas ela não é uma arma. Foi transformada em... Mas não são todas as pessoas que fazem isso. Eu não posso generalizar. As opiniões não podem ser generalizadas. Então, há um conceito para você pensar e um consenso, um equilíbrio sensato para isso. A ideia de ironia é quando você diz uma coisa e pensa outra. É quando você, na verdade, está pensando uma coisa e está dizendo outra completamente diferente. O traço irônico é muito marcado, quando você vai trabalhar com os diferentes gêneros, na charge. E olhe que a comprove, ela vem trabalhando com o aspecto do gênero textual charge. Por quê? Por causa dessa versatilidade de interpretação. Você vê essa aí por diversas questões. Terceiro tópico que ele aqui mostra, e aí que é, digamos, pontual nessas questões de texto, isso que eu estou mostrando para você realmente é muito pontual, pergunta a ideia de marca de pressuposição, quais são os implícitos, a opinião do autor tal, se ela diverge ou se converge com o que diz no texto na afirmação final, se aquela retórica ou aquela pergunta retórica tem um fundamento, se aquilo ali é uma crítica, se aquilo ali é necessário, se faz você refletir, ou, na verdade, está se opondo à sua ideia. Então, assim, são várias questões que só um texto é capaz de fazer, mas eu tenho de perceber, perceber o que realmente é necessário. E aí esse aspecto 3, ele já vai trabalhar com a identificação de tese, argumentos, contra-argumentos, refutação de um texto argumentativo. Então, o que é que você vai trabalhar aqui? Texto argumentativo. Se eu vou trabalhar com um texto argumentativo, então, neste texto argumentativo, é óbvio, eu preciso trabalhar com a tese, que é a ideia que eu vou defender. É necessário trabalhar com os argumentos, porque são os exemplos, as justificativas que eu vou utilizar para sustentar a minha tese. Eu posso usar um argumento de autoridade, eu posso usar um exemplo de época, eu posso fazer um contexto histórico, mostrar como era antigamente e como é hoje, fazer a comparação, fazer essa relação, por exemplo, de contraponto, a ideia de contra-argumento, como era antes, como está sendo feito hoje, ou se não mudou. As pessoas criticam tanto determinadas épocas da história do país, e hoje dizem que isso nunca vai acontecer, mas estamos praticamente vivendo esse contexto. O que, de fato, essas novas definições do que foi ao longo da história, nos foi explicado e que agora está sendo deturpado pelas redes sociais, por pessoas que se apropriam, digamos, de um falso conhecimento, e propagam ideias que você tende a absorver, quando você tem preguiça de pesquisar, quando você, na verdade, é uma pessoa que faz leituras superficiais e que se deixa influenciar facilmente. Aí você faz assim, mas aí eu vou ler isso num texto, eu não sou essa pessoa, massa, mas tem pessoas que são. E aí aquele que tem a intenção de provocar, de mostrar dados que são mentirosos, que fazem afirmações que não condizem com a realidade, é um princípio de argumento? É. Os argumentos falsos, usa, vai depender do conhecimento do meu leitor. O contra-argumento e a refutação, ela vai, na verdade, surgir diante daquilo que você sabe que não é e não condiz com a verdade. Então eu começo a pensar nessa relação. Então, assim, ah, se eu não tivesse conhecimento, eu só faço isso. Eu só ouço e absorvo. Quando eu sei, eu refuto. Eu contra-argumento. Certo? Então esse princípio aqui de textos, nos textos, de uma forma geral, eles tendem a avessar muito por essa relação de argumento contra argumento, a refutação, a identificação dessa refutação, a identificação da tese do autor, se ela, na verdade, coaduna, se ela converge ou diverge dos argumentos, se eles são complementadores, se são suficientes. Então, assim, diversas questões que elas podem trabalhar. Isso aqui é muito, mas muito fixo na prova. Prova de vocês, muito fixa. Por quê? Porque são as primeiras questões. Isso aí você pode ter certeza. Não é porque tem um, dois, três. É porque o texto, ele abarca 70% só dessa relação textual. Só de relação textual. E olha que nesta prova, ainda virá o assunto de redação oficial. Então, tem de atentar para algumas questões importantes. A número quatro, o tópico quatro, ele vai falar sobre a reescrita de frases e parágrafos do texto. Pessoas, esse princípio de parágrafo do texto, ele já vai aqui, obrigatoriamente, fazer com que você trabalhe com concordância, concordância, pontuação. A parte lá de gramática, de conhecimentos linguísticos. Parte de reescrita. Reescrevendo o texto, mantendo o mesmo valor semântico. De que outra forma eu posso explicar? De que outra forma eu posso escrever? Só há uma maneira correta em termos de pontuação. Fiz várias questões com isso hoje. Então, assim, hoje não, na gravação. Parágrafos do texto. Você tem aí parágrafos do texto? Tem. Sempre vou trabalhar com reescrita de frases e parágrafos. Reescrever. Dizer de outra maneira. Sinônimos. Os casos que você vai ter específicos de termos que são os antônimos. As relações que você vai ter de paráfrase. A questão do princípio de ambiguidade. Tem que ter cuidado para eliminar a ambiguidade. É aí que ele vai usar. É aqui que vai aparecer a questão da ambiguidade. Para você desfazer a ambiguidade. Como é que poderia ser reescrita, dar as sugestões para você? Então, é aí onde vai surgir. Isso é típico da comprove. Substituição de palavras, que é o recurso de sinônimos, como eu havia falado aqui. Ou de trechos do texto. Só uma ratificação. Retextualização de diferentes gêneros. E níveis de formalidade. Eu escrevi, por exemplo, um texto lá. Mandei uma música. Chico Buarque fez uma música para um cara que é um amigo dele. Deu de presente. Isso é real essa história. Deu de presente uma camisa do Flamengo para a filha de Chico Buarque, que é fluminense. E aí, excelentíssimo, como é? E um senhor, Ciro Monteiro, o nome dele, que é um sambista famoso. E Ciro Monteiro, ele, na verdade, quando dá de presente, Chico Buarque fica irado. O que é que ele faz? Um samba para um amigo dele. Um samba. Ele faz uma música. Mas, ao invés dessa música, se ele escrevesse só um cartão de agradecimento, como é que seria essa mudança de gênero? Como é que viria o texto? Porque na música, a liberdade de pontuação é ampla. A liberdade é totalmente definida. É livre a escrita na linguagem, que eu estou falando o inverso. Mas, quando eu passo para a prosa, aí já existe a ideia da limitação. Eu tenho de saber e adequar ao meu texto. Quando eu vou trabalhar com essa questão de mudança de gênero, por exemplo, de uma música gênero canção para um bilhete ou para um cartão de agradecimento, a linguagem que vai mudar, dessa linguagem que é mais maleável, que é mais informal, eu vou partir para a ideia mais da formalidade. É nessa mudança que ele começa a trabalhar. Como deveria ser escrito, como poderia ser escrito esse trecho em forma de cartão. E aí vai dando as sugestões. A pontuação vai estar marcada nessas questões o tempo todo. O tempo inteiro. Ele vem aqui com os níveis também de formalidade. Se eu escrevo na internet, a formalidade é menor. Se eu vou escrever num cartão, a formalidade é maior. E depende também para quem. Então, vem a situação, a ideia da intenção, o destinatário, quem é. Então, tudo isso vai, obviamente, versar. No tópico 5, ele pede aqui para você trabalhar com a associação de informações verbais do texto e informações de ilustrações, fotos, gráficos, tabelas e esquemas. É a mesma coisa lá do nível superior. Que é o quê? Gêneros distintos, como ele aqui falou. Sendo que aí vai trabalhar com infográficos, com tabelas, com as questões pontuais das charges, elementos que vêm de bula, informações que você tem aí de textos acadêmicos. Tudo isso aqui vai versar. O que é muito comum? Infográficos, gráficos, e também a ideia de charges. São os gêneros mais comuns, fora os textos expositivos, que já são corriqueiros. Dentro dessas questões de ilustrações, fotos, gráficos, tabelas e esquemas, eles vão interligar a relação intertextual para essas informações. O que é que eu possa absorver daí? Certo? Essa é a caracterização mais marcante. O próximo tópico aqui, que é o número 6, isso aqui exige uma grata, digamos assim, pontualidade em relação. Olha só. Quando nós vamos trabalhar com um aspecto de correspondência oficial, que é o manual de redação da Presidência da República, ou da República Federativa do Brasil, houve uma publicação agora em 2018. Então, tem de se abarcar essa nova linha, essa nova edição. Porque a última foi em 2002. Certo? A última foi em 2002. Então, tinha sido em 2002. Agora em 2018. E na 2018 vieram mudanças. Trouxeram mudanças. Então, por exemplo, a correspondência oficial que ele disse conforme o manual de redação da Presidência da República, o que é que ele vai trabalhar? Aspectos gerais da redação oficial. Sabe que aspectos gerais são esses? Esses aspectos gerais aqui, da redação oficial, em relação às mudanças, à questão, por exemplo, dos tipos de texto, que são chamados de expedientes. Eu tenho de saber, por exemplo, qual foi a mudança mais marcante. Havia, no padrão ofício, três expedientes. Aviso, memorando e ofício. Foi o que aconteceu? Eliminaram-se. Foram eliminados aqui. Tirar assim para não ficar legal. Para ficar legal. Eliminou-se o memorando, eliminou-se o aviso. O que é que ficou? O ofício. O ofício é o tipo de expediente que ele vai tanto para o meio público quanto para o meio privado. Antes, o memorando, ele assumia essa responsabilidade quando eu tinha o mesmo conceito, por exemplo, na UFCG. Há lá o Departamento de Administração do Pessoal para o setor de comunicação. Para eu mandar um documento solicitando, fazendo qualquer coisa, sei lá, algo que seja dos trâmites de comunicação oficial, eu mandaria um memorando. Por quê? Porque é uma correspondência interna. Agora é ofício. Se eu quiser lá da UFCG mandar para a empresa de ônibus no lugar, para, obviamente, solicitar mais ônibus para um determinado evento que vai haver na universidade, então, isso tem que ser feito através, por meio, desculpa, de um ofício. Através não, porque através é para atravessar. Por meio de um ofício. Então, dentro dessas caracterizações, o que é que é importante nós sabermos? Obviamente, você baixar, tem lá no seu computador, tem aí no seu computador, sempre disponível, para quando você tiver dúvida, sempre dar uma observada e prestar atenção no que é que ele vai exigir na prova. Não pode vir aí 20 questões de redação oficial, nem 10. Viram poucas, eu não sei quantas, se vai ser uma ou se serão três, ou quatro, ou cinco, mas, obviamente, vai aparecer. Por quê? Porque eles se colocam em um ponto muito específico do conteúdo programático de nível médio. Então, a correspondência oficial, ele trabalha com os aspectos gerais da comunicação, da redação oficial, e ele quer. A finalidade dos expedientes oficiais. Cefro, o ofício tem qual finalidade? Uma exposição de motivos, qual é a finalidade? Um requerimento tem qual finalidade? É isso que vai pontuar. Pode vir um texto escrito para você identificar qual é essa finalidade. Pode, na verdade, fazer a pergunta objetiva, direta. Ser bem direto em relação aos objetivos. Um ofício, qual é o objetivo? É manter a comunicação oficial dentro das normas oficiais também, e que não há nenhum tipo de análise que seja feita de caráter pessoal. Nenhum. São textos de comunicação oficial. Então, eu não posso trabalhar com questão de convite, de pessoas para aniversário, nada disso. São só e somente só recursos de comunicação oficial. Então, ele quer a finalidade. Depois, ele vai trabalhar aqui com a adequação da linguagem ao tipo de documento. A linguagem, ela tende a ser sempre, e não há possibilidade de ser diferente, a linguagem formal. Certo? Sempre. Não há outra. Além dessa linguagem formal, existem questões que são muito específicas e características da redação oficial. O que é o quê? Eu tenho uma linguagem que tem de ser objetiva, concisa, clara, direta, e principalmente, sem a ideia dos preciosismos. O que são esses preciosismos? Palavras muito difíceis, ou palavras, digamos assim, estrangeiras. Os estrangeirismos não são bem-vindos na redação oficial. Eles podem vir em outros tipos de texto, não para os de redação oficial. Os textos de prova, de interpretação, estrangeirismo pode vir. Você usa estrangeirismo dentro de um aspecto não vernáculo, por exemplo, o latim. Ele não é o estrangeirismo em si, mas é uma língua não vernácula, você não usa mais. Mas algumas expressões, elas tendem a vir entre aspas, por exemplo. Fecundação in vitro, ela é uma expressão, digamos, que trata da questão de ciência, mas, quando eu vou escrever clonagem humana, eu não uso entre aspas. Por que in vitro tem aspas? Porque é uma expressão não vernácula. Você disse fecundação, que está em português, in vitro. Você ainda mantém essa linguagem entre aspas. É uma característica de uma expressão não vernácula, ou seja, não faz parte da nossa língua. A mesma coisa que vai acontecer com os estrangeirismos. Algumas palavras que hoje já possam, e já fazem parte do nosso cotidiano, da nossa linguagem, porém, elas não foram ainda, digamos, traduzidas, apesar de muitas já terem. Até dentro do dicionário de língua portuguesa, você já tem. Tuitar, por exemplo, retuitar, sem o W, óbvio. Está lá muito bem escrito. Quando você vai tuitar em uma ideia, hoje você deleta um parágrafo, você deleta a ideia rapidinho. Antes era só no computador. Então, existe esse princípio de você absorver esses estrangeirismos, sim, sem nenhum problema, não tendo que usar a ideia de aspas. Quando você fala de ranking, por exemplo. Ranking. Olha, o ranking mundial. Você pode escrever em português. Ranking. A questão é se você quer escrever. Como você não vai escrever, então, está de boa. Você vai identificar o estrangeirismo sem problema nenhum. Sendo que dentro do contexto da finalidade de uma redação oficial, que é essa comunicação oficial, não vai trazer de forma nenhuma essas marcas de linguagens figuradas, questão de estrangeirismo. Não é a questão de que a linguagem é simples, mas ela não é pobre. E a linguagem pobre é aquela linguagem sem conteúdo. A linguagem pobre é a linguagem sem informação. Por exemplo, quando eu digo que as coisas vêm acontecendo com muita regularidade, essas coisas vêm acontecendo, quando eu digo esses problemas, essa forma de abordagem, quando eu falo, por exemplo, desse tipo de ação, quando eu falo desse tipo de questão, é uma coisa do que falar essas coisas que vêm acontecendo. Então, tem que ter muito cuidado com essas características. Então, a finalidade do documento, ela tende a fazer sempre a comunicação, vai depender muito da adequação e da situação em que está. O princípio que você tem da adequação da linguagem é sempre formal. Não esqueça disso. Isso não vai mudar. E a adequação do formato do texto ao gênero. Então, eles podem trazer informações em que vá versar por essa relação específica de fazer comparações, fazer como se trata, fazer como se diz, como é que poderia ser escrito, fazer como poderia ser reescrito, se fosse um ofício, quais são as características mais comuns, se for uma exposição de motivos, se for um requerimento. Então, são essas características que vocês vão mais atentar. E em relação também a algumas mudanças. Lembrar, a fonte foi modificada. Por exemplo, a fonte na redação oficial, textos de comunicação oficiais, não é mais o Times. Times New Roman não é mais. É, na verdade, uma letra, Calibri e Carlito. Certo? Calibri ou Carlito. Nunca houve Arial. Inventaram isso. Mas aí inventaram dentro de universidades, a disciplina de metodologia científica. A universidade permitia esse tipo de letra. Nunca teve Arial como um aspecto formal. Certo? Mas hoje não é mais. Nem Times, nem muito menos Arial. É Carlito e Calibri. Lá no início. Uma letra mais fininha e tal. E tem essa abordagem maior de símbolos também. Então, existe essa caracterização. O tamanho da fonte permanece, em termos de 12, citação 11, nota de rodapé 10. São características muito comuns com a BNT. Tem muito essa semelhança. Bacana dar uma olhada no manual, para aí vocês já terem essa noção, porque tem os textos expostos lá. E aí vocês começam a identificar essa caracterização do ofício, principalmente. O ofício é um texto que traz, obrigatoriamente, o endereço. Timbre, certo? Timbre. Você tem a data. por extenso. Você tem o assunto. Traz toda aquela numeração. E, obviamente, de onde vem. Isso aí é uma característica que você vai ver. Logo após, vai vir o assunto, que eu havia dito. E vem aí já o vocativo, a quem você vai direcionar. Sendo que, abaixo dessa data, você já traz do seu lado, no caso o meu aqui, eu olhando, já do lado esquerdo, o endereçamento. A sua excelência. Ao excelentíssimo senhor. Ao excelentíssimo senhor. fulano de tal. Então, já tem essa ideia. E preste atenção nas mudanças em relação aos pronomes de tratamento. Ok? Atentem para isso aí, que isso é importante. Vossa excelência. Geral agora. Mas os três presidentes, eles têm uma forma de, digamos, de endereçamento diferente. Presidente da República, presidente do STF, presidente do Congresso Nacional, eles usam no corpo do texto, no endereçamento, excelentíssimo senhor presidente da República, excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal. São os únicos em que você usa excelentíssimo senhor. O excelentíssimo senhor deputado não existe, excelentíssimo senhor governador não existe. É vossa excelência. Certo? Excelentíssimo senhor governador, vossa excelência. Corpo do texto. Dentro do texto como vocativo, vossa excelência. Todos. Todos. Vossa excelência. Então, são características que vocês devem aí atentar. Importante vocês saberem disso. Ok? Negócio bem colorido aqui para vocês. Então, vamos embora. Deixar tudo branquinho. Homo progress passando na sua tela. Vamos lá para a segunda parte agora, que vai envolver aí as questões de conhecimentos linguísticos. E essas questões de conhecimentos linguísticos, olha, muito importante vocês saberem disso aqui. Primeiro, porque tem algumas questões que, porventura, vocês podem ter esquecido. Outras que são, na verdade, mais importantes para vocês entenderem esse processo. É legal fazer exercícios isolados, exercícios, questões isoladas, dessas questões aqui, para vocês absorverem com mais facilidade as regras, aquilo que eles exigem e tal. E depois de fazer uma prova da UFCG, da Comprove, para que vocês saibam aí que tipo de raciocínio tipicamente eles vão utilizar. É legal fazer essas regras. Saber dessas regras e pontuá-las com muita facilidade. Então, olha só. Dentro dessas questões de conhecimento linguístico, acompanha aqui comigo para vocês entenderem. Olha só. Registros linguísticos em diferentes situações de uso da língua. De novo. Modalidade oral escrita, níveis de registro linguístico e variação linguística. Isso aqui vai versar na variação linguística, a variação da linguagem específica, ela vai aqui trazer para você um aspecto de meio. Quando você fala da internet, por exemplo, eu tenho uma forma de escrever que vai diferir totalmente de um texto, de um aspecto formal. A internet, ela tende a ter um aspecto mais informal, linguagem abreviada. Isso aqui é característico. É diferente de quando você vai publicar um artigo de opinião. Por quê? O artigo, ele vai trazer uma característica mais formal. Mesmo que esse texto esteja publicado na internet. O gênero, ele condiz com isso. Na internet, ele é mais informal quando você vai falar de publicações, comentários, etc. Essa forma de variação linguística, de variar de uma pessoa para outra, variar a questão social, varia a linguagem por causa dessa relação específica de idade, das questões que você tem de gênero, o homem tem um tipo de linguagem, a mulher tem outro, tem os jargões de profissões. Então, tudo isso é variação. A variação, ela, obviamente, traz uma diversidade em relação à forma de comunicar-se com a língua portuguesa. A gíria, ela é uma variação linguística. Existiam os gírias da década de 70, quando eram surfistas, dos hippies, década de 60 e 70. Uma linguagem que você já tem hoje diferente do surfista. A linguagem que você tem da internet, as pessoas que são os nerds da internet. Então, existe toda uma caracterização. Então, essa questão da variação, saber onde vai usar o que é adequado e o que não é adequado, isso aí eles pontuam muito bem nas questões de texto. Certo? Aí. No tópico 2, ele trabalha aqui com as relações de sentido no texto. Essas relações de sentido, a mesma coisa que está no edital de nível superior. Sinônimos, antônimos e paráfrase. A paráfrase é a forma de você escrever com as suas palavras, parafraseando. Você diz assim, certo? Eu me aproprio de diversos textos do mundo e começo a dizer como se eles fossem meus. Não é porque eu vou me apossar deles. Eu não vou dizer como se eles fossem meus. Eu, na verdade, começo a falar e ele já começa a ser característico da minha vida, porque eu tenho uma linha de raciocínio. Então, é uma característica minha, é a paráfrase. A ideia da paráfrase não é plágio, não é crime. Todos nós parafraseamos. Ao emitir uma opinião, ao você dizer algo, você tende, obrigatoriamente, a trabalhar com a paráfrase. Quando você vai escrever um texto de opinião, quando você vai falar acerca de algo, quando alguém pergunta o que você acha, você vai colocar para fora uma paráfrase. Você leu, você assistiu, você viu, e aí usa isso como suporte para você. Você começa a formar a sua ideologia a partir desses conceitos. O processo de sinônimos e antônimos, eles vão aparecer muito na relação de reescrita do texto. Isso aí eles vão aparecer muito. O tópico 3 trabalha muito com essa relação de concordância verbal e nominal, regência e o acento indicativo de crase. Atente para uma questão. Concordância verbal, a concordância nominal, a regência verbal e nominal e a crase, eu tenho que saber a quem se associa. Então, olha só, quando você trabalha com regência e quando você vai trabalhar com a concordância, você tem que saber de uma questão bem simples. Isso aqui é para você. Você vai estudando, lá na frente você vai pegar um outro edital, você vai estudando isso de novo, isso aí já vai absorvendo, você já faz parte da sua vida. Então, quando você trabalha com a regência, quando você vai trabalhar aqui com o aspecto da concordância, você tem que saber que a regência, ela exige um princípio que nós chamamos de dependência. Quando eu falo da dependência, você está falando aqui de um recurso muito específico, de termos, em que eu vou chamar de regência nominal, regência verbal. A regência nominal, eu vou ter um nome que vai manter uma relação com uma preposição. E essa preposição está aqui porque ela é completamente dependente desse nome. Eu tenho aqui o termo regente e tenho aqui o chamado termo regido. O maestro e o músico. É como se aqui eu estivesse falando para você, digamos, de impróprio. E aí eu digo impróprio para menores. O uso dessa preposição, eu tenho de usar porque ela mantém uma relação de dependência com o adjetivo impróprio. Impróprio exige a preposição para. Um filme, quando ele é impróprio, ele é impróprio para menores. Mas aí eu posso trabalhar também com a regência verbal. A regência verbal, isso aqui é o que nós trabalhávamos desde então com objeto direto, objeto indireto. Isso aí já era regência. Porque não sei por que não mostraram isso para nós. A regência verbal, você vai ter um verbo, tipicamente o verbo transitivo indireto, mas, obviamente, um termo que vai ser preposicionado. Então, essa preposição, ela também mantém uma relação de dependência com esse verbo. Depende. Depende do verbo. Dependente aqui, depende. Quando eu digo isso aqui no verbo, exemplo, o verbo aqui, O-B-D-C. Quem obedece ou desobedece, obedece a ou obedece... Para não, né, anjo? Vou escrever aqui de lado. Quando você vai pensar aqui no verbo obedecer, quem obedece... Ó, obedece... Vamos pensar em obedecer. Obedece a alguém. Essa preposição é totalmente dependente do verbo. Totalmente. Isso é um caso de regência. A concordância, ela já vai versar para uma outra questão. A concordância, você vai associar aqui a um princípio de harmonia. E quando você fala de harmonia, é a harmonia entre os termos da oração. E quando eu falo dessa relação entre os termos da oração, do texto, do que você quiser, você vai compreender que essa relação de concordância, ela exige uma concordância nominal também e uma concordância verbal. Mas não tem mais nada a ver com dependência. Olha só. Existe a harmonia. A concordância nominal, você vai ter um substantivo que vai manter uma relação de concordância com quatro elementos. São eles. O adjetivo, o numeral, o pronome e o artigo. A concordância que existe na concordância nominal é uma concordância de gênero e uma concordância de número. Você faz séfora e o grau. Grau não concorda. Grau flexiona. Eu concordo com você em gênero e número. Grau não concorda. Ele flexiona. Aumentativo e diminutivo. É a flexão. Ele aumenta e diminui. Eu posso ter um carrinho lindão. Diminutivo com aumentativo. Eles estão concordando. Quando é que não haveria concordância? Quando se eu dissesse que eu tenho um carrinho lindona. Aí, falta de coerência. Aí é falta de concordância. Na concordância verbal, eu não vou ter essa relação entre nomes. Eu vou ter a relação entre um sujeito mais um verbo. E quando eu trabalho com a relação de um sujeito e um verbo, eles tendem a concordar entre si. Como é que eles concordam? Se eu tenho um sujeito que está aqui na segunda pessoa do singular, o meu verbo também tem de estar na segunda pessoa. do singular. Isso aqui. Sujeito concorda com o verbo e verbo concorda com o sujeito. Se eu falo, mas eles concordam como? Em gênero e número? Não. Em número e pessoa. Pessoa. Primeira, segunda, terceira. E número singular e plural. Então, é um critério importante para você aqui adentrar, para não se atrapalhar. Porque, obrigatoriamente, o assunto de regência vai se encaixar na crase. Não tem nada a ver com a concordância. Crase se encaixa na regência. Por quê? Você trabalha com preposições. É o princípio básico. Então, a ideia de você pensar aqui, por exemplo, referiu-se à lei maior. Só para caber aqui. Quando você vai trabalhar com essa questão de regência e crase, você faz a pergunta ao verbo. Quem se refere, Cefro? Se refere a. Eu sei que esse verbo exige a preposição a. Lei é uma palavra feminina que exige o artigo a. Então, o que vai acontecer? As duas letras se fundem e transformam-se nessa crase. Você faz. Eu não sei fazer isso. Não sei identificar. O que é que eu faço? Troca a palavra lei por uma palavra masculina. Vamos pensar aqui em artigo. Certo? Se aqui latir. Quando eu digo latir, é aparecer ao. Ok? Aí é porque tem crase. Olha só o que eu estou dizendo. Cefro, referiu-se à lei. E aqui, referiu-se ao artigo. Não latiu? Latiu. Viu? Se ligue. A ideia aqui da preposição é do verbo. E esse artigo é antes do artigo masculino. Então, se eu coloco na palavra feminina, é como se eu tivesse referiu-se à lei. No masculino, é referiu-se ao artigo. Porque são letras diferentes. Aqui são letras idênticas. Então, elas têm de se fundir. Isso aí é um caso de crase com ragência. Certo? Aí é uma questão. Isso aí vocês vão ver na prova. Aí eles trabalham com essa parte de ragência. A comprove gosta de trabalhar com isso. Vocês prestem atenção nessas regras. Por isso que é bom fazer algumas questões sozinhas, só para entrar na parte da prática, porque vocês não vão ter dez questões de crase, reagência e concordância. Vai aparecer uma, duas. Mas essa uma, duas eu tenho que fazer. Eu não vou deixar para o concorrente fazer. Quem vai fazer sou eu. Eu que faço. Eu quem vou fazer. Então, é uma característica específica. Aí ele tem aqui. O acento indicativo de crase, a reagência e a concordância. No tópico 4, ele vai trabalhar com as classes de palavras e o funcionamento no texto. As palavras que mudam dentro de um contexto. Isso aqui está intrinsecamente ligado ao processo de formação de palavras. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nesse processo de formação de palavras, quando você fala de processo por derivação, por composição. Processo de derivação e composição, vocês têm que lembrar. Derivação, eu tenho deriva de um radical. Composição, compõem-se vários radicais. Um exemplo, embora. São três radicais. Em, mais boa, mais hora. Quando eu tenho aqui o em, boa, hora, reduziu-se a embora, houve perda. Se houve perda, aglutinou. Se eu for partir para a ideia de também ter um processo de composição, e aí eu não pensar em perdas, eu penso, por exemplo, no aerossol. O desodorante é aero, mais sol. Ou aeroplano. Aeroplano. Eu tenho aero, mais plano. Juntaram-se os dois radicais. Não houve perda. É uma composição por aglutinação? Não, porque na aglutinação há perda. Na justa posição, a posição é justa. Eu pego um radical e outro, e junto. Não há perda. Pode haver acréscimo, mas não há perda. A derivação deriva de um radical só. E essa ideia da derivação aí, você vai até onde você quer. Por quê? Porque no processo de derivação existem diversos processos. Derivação prefixal e sufixal. A derivação parasintética, onde quando obrigatoriamente no radical da palavra tem de ter prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Por exemplo, anoitecer. Anoitecer, a palavra só existe na presença do prefixo e do sufixo. Se você retirar um dos dois, a palavra não existe. É diferente de desleal. Desleal, o radical, se eu acrescentar prefixo e sufixo, eu vou ter o deslealdade. Desleal, deslealdade. Eu vou pensar aí. Leal, o des e o dad. Deslealdade, eu posso dizer desleal e posso dizer lealdade. Ou seja, na presença do prefixo ou do sufixo. Derivação prefixal e sufixal. A derivação parasintética, os dois ao mesmo tempo. Prefixal e sufixal, um ou outro. Então, é um critério de composição em que você vai explicar essas classes de palavras e as mudanças que elas vão sofrer ao longo do processo. Assim como você vai aqui ratificar a ideia de ortografia, pontuação e acentuação gráfica. Olha, as questões que são mais claras em relação a esse princípio de ortografia, eu vou despoluir aqui. Ao princípio de ortografia, pontuação e acentuação gráfica, elas vão versar sim pela questão do acordo ortográfico. Isso aqui é interessante vocês, para quem não olhou ainda, dê uma olhada. E perceber que essa relação de pontuação aqui, ela é primordial. Primeiro que ela vai trabalhar com o processo de reescrita. A pontuação, as novas formas, sair de um gênero para outro, vai ter de trabalhar com a pontuação. Isso é um critério obrigatório. Não tem como você escapar disso. Assim como você vai passar pela ideia da ortografia. A ortografia associa-se ao acordo, assim como a ideia de acentuação gráfica. Algumas regras, elas são pontuais. Olha, das provas passadas, pegando a comprove, se você for analisar, não tem tantas questões assim de acentuação gráfica e de ortografia. Tem uma, duas, uma que aparece no texto, a última. Então não é uma questão que você tem de dizer, meu Deus, eu vou me preocupar nisso. É aquela ideia específica de gramática, quando você vai estudar. Tem alguns assuntos em gramática, quando você está pronto para estudar, sabe? Quando você senta e diz assim, caramba, eu vou estudar. Passar dois meses estudando gramática. Tem alguns pontos de gramática que você não passa muito tempo estudando. Por quê? Porque não são recorrentes em questões. Eu não vou trabalhar, por exemplo, no aspecto de classes gramaticais, classes de palavras, trabalhar, por exemplo, com interjeição. Por que eu vou ficar estudando interjeição, meu Deus? Você não vai vir na prova isso? Interjeição é identificação, pronto, acabou, vamos embora. Não tem essa força, mas é diferente da conjunção. A conjunção está dentro das orações subordinadas. As conjunções, elas trabalham com as adverbiais, trabalham com as adjetivas, trabalham com os conceitos específicos. Então, quando você trabalha com a ideia de conjunção, eu tenho que ver que a subordinada e que as adverbiais, no caso subordinada, tanto a adverbial quanto a substantiva, vai estar lá. Já na adjetiva, eu já tenho um pronome. Então, veja que esses elementos, eles vão ser pontuais. O pronome é pontual, é importante nós estudarmos. Pronome relativo, pronome oblíquo, a função dele. Então, existem essas características que vão, na verdade, fazer com que vocês compreendam um processo mais amplo. Estudar essa relação de acentuação gráfica é regra. A regra das paroxítonas, a regra das oxítonas, a regra dos monossílabos, que tem pessoas que ainda querem acentuar tipicamente nu. Por que eu vou acentuar nu? Se ela é um monossílabo terminado em U, eu só acentuo um monossílabo terminado em A, E e O. Seguido ou não de S. Lá em casa, né, aquela marca de oralidade. Ou simplesmente o pé, certo? Aqui. A ideia, por exemplo, de ló ou pó, certo? Ou a ideia que você tem aqui de pós. Aqui, ó. Eu posso pensar nos nós ou no nó, mais de um. Nós. Tudo é monossílabo. Nada de U. Nada. Mesma coisa de pensar em acentuação, saber que as regras das paroxítonas, elas vão se encaixar nisso aqui, ó. Usei um. Lirão. X, N, P, S. Sabe o que é isso? Todas as terminações das paroxítonas que eu vou acentuar. Todas estão aqui. Terminado em U, S. Exemplo, a palavra. Bônus. Certo? Terminado em ditongo. Qualquer um. Isso aqui é qualquer ditongo. Não é só E, I, não. É qualquer um. Por exemplo, astúcia. Astúcia. Eu vou acentuar astúcia. Espera aí, deixa eu apagar isso. Ô, droga. Não apaga. Astúcia. Está aqui, ó. Um ditongo. É você pensar, por exemplo, no um. Álbum. Fórum. Está aqui, ó. Seguido o nome de S. Pode ser o plural. Fórum. É você pensar, por exemplo, em palavras como favorável, lastimável, amável. Em I, biquíni. Tem pessoas que não sabem nem escrever biquíni. Está aqui, ó. Biquíni. É com I. Tudo com I. Acento. Tem de T. Do mesmo jeito que você acentua táxi. Que amor. Mais de um. Táxis. Todas as terminações. Terminadas em R, em ã, em A, T, O, ou A, T, ou em X, em N, em PS. A ideia que você tem de tórax, questão de látex. Mas aqui, próton, nêutron, elétron, íon, bíceps, tríceps. Então, precisa dessas regras? Atendem pra isso. Reforce. Faça exercício isolado, poxa. Faça exercício separado do contexto. Tende pensar nessa possibilidade. E dentro dessas questões, as mais marcantes nessa prova, dê uma atenção maior no processo de formação. Dê uma atenção maior pra essa parte de regência, de concordância e de crase, que são muito mais marcantes nas provas de vocês. Muito mais. Mas muito mais. Tá ok? Tenho certeza que vai dar tudo certo. Qualquer coisa, nos encontramos por aí. E tenho certeza que vai dar tudo certo pra você. O caminho é a aprovação e a nomeação. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.